Aí, pra mulher das bundas, vai, cara, vem a mulher das bundas grandes se apresenta na frente É, joga mesmo, joga mesmo, moleque As mulher da bunda grande se apresenta aqui na frente Tata bunda grande se apresenta aqui na frente, caralho Vem tremendo, vem tremendo, vem tremendo Vem tremendo aí, as mulher do bundão vem descendo aqui na frente, vai, cara, vai As mulher da bunda grande, principal de bunda Vai, 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 bate a bunda, bate a bunda, bate a capuzeta Vai, 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 vai Aí, mulher da zona sul, vai, vem cê para de botreta Vai, bate a bunda, bate a bunda, bate a capuzeta Tô te catucando de cima pra baixo Tô te catucando de cima pra baixo Tô te catucando de cima pra baixo Na ketuka destroying heresas Vai Fala aquele movimento bolado com a buda que cê sabe fazer mulher vai va vai 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 Trava na pica, ela trava na pica, vai caralho Vai na sequência, vai na sequência Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra cima, bunda pra cima E aí DJ Viel Chaves? É muita putaria, né? Que sacode Belo Horizonte, hein? Que balança todas as xerequinhas De norte a sul, de norte a oeste Bunda pra baixo, bunda pra cima